Bom pessoal, uma boa tarde pra vocês aí Tô trazendo mais um jogo aqui no canal, né O nome do jogo de hoje Vai ser esse aqui, ó Tô trazendo hoje, tá Esse jogo que tu já jogou no canal Eu disse que eu não sei, né Eu não sei ainda se eu joguei ou não, né É, eu não joguei não esse jogo aqui Ele é novo, beleza Tá certo É o jogo aí de hoje Terro mesmo, tá Beleza É muito anúncio É, com internet ligada Pessoal, esse que você gostou do vídeo, tá Se inscreve no canal Quem não é inscrito aí, se inscreve agora, tá Pra não perder nenhum vídeo E quiser comentar, comenta aí É Quiser compartilhar o vídeo É minha vida demais Vamos lá Diavo, sai fora Ô demônio Mano, ô tu tá Olha Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, eu quero batar a cara Pega Matei o cara Matei o cara, mano Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Calando, né Cabeça de cavalo Vem Olá, Marilene Vai me seguir, Marilene A Marilene A Marilene tava me seguindo A Marilene Olá, Marilene O demônio tava me seguindo Demônio Ó, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos pro segundo aqui Ô, depois Acho que eu vou chorar, né Tá me seguindo, né Bicho Matar esse bicho, mano Pichado caramba Só o saco da pessoa, mano Puxando o saco da pessoa o dia todinho Vai ficar achando de ser bozinho ainda Vem quantas pessoas Eu vou ser bozinho com o seu pai, mano Tá bom Não é comigo, não Pessoal, eu tô de férias ainda, tá Segundo lugar Do mal Aqui encontramos aqui um Abençoado aqui Abençoado aqui Que é tudo Olá, Marilene Vem cá Não sei de nada Não soube esse b.o Vou matar tudo Não soube esse b.o Tô lembrando não Que dia foi isso Acho que você vai chupar esse homem, né Mano Estranho, né Nem conheço Nem conheço Que dia, mano O que importa que eu vou não é nada Agora eu tô linda E não importa Não é na pista É tudo é questão Aqui dentro, né Achou cabeça de cavalo Morre, 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 morre Morra, morra Morra, morra Morra, bicho Morra, morra, morra Ih, mano Isso me adivinha ainda, né Tchau, demônio Vai que ir embora, tá, demônio Agora eu tenho um ataque meu agora Pra quando eu quiser atacar você, né Você pode vir Vou atacar você assim Assim, ó Entendeu? Pode até vir que eu vou atacar você assim Eu taco você assim Porque eu quero ser mais fácil assim Que outro cara tem aqui, mano Ele tá bem por aqui dentro Boa, boa, boa Eu perdi como assim Não valeu, não perdi não, não É mentira Toda mentira que eu não perdi não Como é que eu perdi Não valeu, não Não valeu, não Eu vou atacar de cavalo, mano De cavalo É doido, né Bicho monstro, mano Bicho monstro, que é só ganhar as coisas Eu não perdi Não perdi foi nada, mano Não perdi foi nada É mentira dele Já são quatro e meia já Festinho Não perdi foi nada Eu não perdi foi nada É mentira dele Quatro e meia da tarde Eu não perdi foi nada Matar esse cavalo, mano Fodei 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 Bora, mano É o último É o último Bora, mano Agora sim, mano Agora se eu falar que eu ganhei alguma coisa Eu falo lá que eu ganhei alguma coisa Né, agora eu bati o recorde agora O recorde é assim Parabéns Parabéns pra tu Vou de recorde pra matar Vamos lá Tá bom Vamos pro outro agora É esse aqui, né Um pro outro Eu vou fazer vídeo de tarde, né Porque dá muito tempo, né Pra fazer Vamos pra aguentar Vamos lá Morra, morra, morra Passando o que, mano Tu não vai viver mais não Satanás Morreu do mesmo jeito Olha o outro bicho Sai fora, mano Vai morrer agora tu Botar teu pescoço Pra fora Botar essas duas Tipos aí Pra tu não andar mais Morra, morra, morra Cheguei aqui, rapaz Morra, morra Boa, que bataca Na, vou Tem que ficar Morreu também vai Completamos mais uma Caramba saiu do jogo se quer Completamos mais uma Vamos lá A gente vai parar A gente vai parar em algum lugar Aí no próximo vídeo a gente vai Continuar A gente vai zerar só mais dois aqui E a gente encerra o vídeo Vamos ver quanto está Morra, morra, morra E pros. Caramba Quebra 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 Nossa Olha que ela Pensa Pensa Oi, cara, amor. Esse bimbo aqui, né? Tá bugando o jogo, ó. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Tem dois, aí tem dois. Não, não, tem dois, tem dois, tem dois, bota a primeira ali, vai. Ah, poxa, acabou, mano. Acabei morrendo do que pariu. Acabei morrendo, mano, sacanagem, né? Morri no vídeo, mano. Pelo amor de Deus. Pessoal. Pessoal. É... Eu gostei desse vídeo aqui por hoje aqui, né? Se você gostou do vídeo, tá? Deixa o seu gostei no vídeo aí, né? Deixa o seu like aí. É... Se inscreve no canal. Não perde nenhum vídeo. E é isso aí, né? Pra mim, dia de sábado é fácil de fazer vídeo, né? Dia de sábado é fácil de fazer vídeo. É isso aí, pessoal, né? Esse é o nosso vídeo aqui de hoje aqui, né? Deixa o seu gostei no vídeo. É... Compartilha o vídeo aí pra todo mundo aí, tá? Se que tá de casa aí com... Com a mãe, pro pai... Compartilha os vídeos aí, tá? Beleza? O canal. Então, ficamos por aqui. Falou. Fui. E quiser baixar o jogo... É... Vai lá na pré-história e abaixa, beleza? Já são... 4h40. Eu tô usando o modo de economizar bateria. Fui. Tchau. Fui.